. Bom, hoje estou aqui em mais uma matéria de historiador, historiador de futebol. Sei que vocês jogaram um pouquinho de futebol aí. Estou aqui com o Batoré. Tudo bom, gente? Estamos aqui em Pato Branco, né, Batoré? Pato Branco. Por enquanto, tem que se esfriar mesmo na rua. Você já veio aqui em outras épocas, né? É, terceira vez. Tem que ficar com vontade de contar o teu nome de batismo, né, do teu lado de nascimento, para a gente começar a entrevista. Na verdade, assim, meu nome é Ivanildo, né, que eu não falo para ninguém porque é muito feio meu nome. Meu nome parece o nome de comprimido com a dor de cabeça. E eu, quando eu era pequeno, tinha medo de passar na rua e alguém falava com a dor de cabeça e outros falavam, toma Ivanildo que passa. Trinta gotinhas de Ivanildo. Mas aí eu cortei o dedo com Ivan. Ivan. Mas que passei a ser Batoré. Graças a Deus, você é Batoré. Então, Batoré, pra gente contar um pouco da tua história no futebol, depois não entrou na vida artística. Como é que foi? Minha carreira no futebol foi muito curta, né? Porque eu tive que parar com 21 anos de ligagem, eu tive uma conclusão nos dois tornozeiros, tomou um carrinho por trás, e trincaram os dois tornozeiros e eu tive que ficar engessado, a cintura para baixo, três meses. E naquela época, a medicina esportiva, ela não tinha a evolução que tem hoje. Hoje você tem um jovem grave que é um cara que o Michael Leite, que roeu o joelho, não era nem pra andar, ele não estava jogando gol. E na época, por essa contusão, eles chamavam de jogador baleado. Jogador que eles achavam que não tinha melhor, né? Mas é ilusão, né? Ao mesmo tempo, foi uma forma, aquele que Deus colocou no meu caminho para que eu mudasse de trajetória. Mas você chegou a jogar com um time na base e tal? Joguei, joguei na base do São Paulo, joguei no Santo André, Santo André eu fui para o final, ele era contrato de gabinete, joguei com o... na Pinhalense, joguei no Ituano, onde hoje ele tem profissional, eu fiquei com o direito e tem um. Joguinho da terceira, na segunda divisão, era lateral. O direito e esquerdo? Esquerdo e direito. Ele não ficava no banco, não. Legal. Lembra, então, alguma partida que eu esqueci dessa época e algum gol que você fez aí? Não, rapaz, eu fazia muitos gols, porque era lateral louco, né? Eles me chamavam de louco naquela época, porque eu descia muito para o ataque de jogador, sempre chutei bem. Claro, uma de cada vez, uns pés, uns pés. Então, um gol de falta, um gol bonita, mas assim, não tem nada especial. Mas teve algum gol bonito, assim? Sim, de fato. Deve ter, uns quadros assim, e a gente veio na bola. Eu era, eu já era feito, eu ia ser mais de Ivan. Teu nome no futebol era Ivan? Ivan, sim. Você guardou alguma foto do ano passado? É, eu nunca gostava, porque eu sou um jogador fantasma. Ninguém acha, documento nenhum que comprove essa minha ideia. Eu fiquei morto, pois. Nem no Ituano eles acham nada. O contexto era de gabeça, e eu acho que jogaram a gabeça fora, e pronto. Mas você achava que você não passa. Manil, então vamos passar agora tua vida artística. Aí você teve essa conclusão. Não, porque é que ele torce. Ah, é? Eu sou São Paulinho, São Paulinho, pô. São Paulinho, eu gosto, mas eu sou São Paulinho. Beleza. O... É... Tua vida artística começou depois dessa fase. Você se ingessou e teve que falar, não tem que... É, eu tive que, eu tive que, que voltar a aprender a andar. Isso significa três meses que não utilizar isso aí. E... Tanto é que, coincidentemente, pra eu entrar no elogismo, na carreira de humorista, eu criei o número de jogadores em Mãe da Lenda. Né? Porque eles vão ver tudo, né? Sim. E foi... Era o diferencial. Eu tinha que criar alguma coisa que nenhum dos outros músicos fizesse, pra que eu pudesse, realmente... Te destacar. Te destacar. Porque ali já tinha o primeiro personagem, o primeiro personagem você criou, ou você já só fazia o humor? Não, não... Não, não. Isso aí fazia parte do meu show, né? Porque... Eu contava piada, fazia todas as imitações, coisas que não faziam mais. Eu percebi que tinha muitos imitadores bem melhor que eu. Então eu era imitador limitado. Aí eu tirei imitações e continuei fazendo meus shows e teatro, mas não tinha personagem. O personagem eu fui criar depois na Praça Nossa. Aí eu criei o Batoré para a Praça Nossa. Ficou quantos anos no mar? Na verdade minha história no SBT são dois anos no Viva a Noite, mas fiquei cinco anos como figurante na Praça Nossa e fiquei 11 anos como Batoré. Na Praça foi um ano de 16 anos. A minha TV saiu, eu lembro que eu estava vendo a tua matéria e tal, não sei se você quer falar sobre, que daí saiu pra ser nosso e tal? Ah então, saí porque o SBT entrou numa fase de ter que conter algumas despesas, né? E o fato de, de repente, achar que eu ganhava tudo aí e me colocaram na relação e eu já estava aí. E eu falei, eu era o maior e o golpe do programa. E aí eu saí. Saí e continuei fazendo meus shows, né? Depois eu entrei na vida política. Fiquei dois mandatos como vereador e no ar. E aí agora eu recebi o convite da Globo para participar da novela do Velho Chico, né? E aí eu fiz a primeira fase. Graças a Deus foi um trabalho muito bem feito. Aí a obra não permitiu que eu fosse para a segunda fase, mas aí, graças a Deus, né? Teve muitas cartas, duas e meias. E o resultado do trabalho que eu tenho feito na primeira fase foi muito bom, muito forte. Me chamaram para a segunda fase e eu acabei a novela. Fui até o último capítulo da novela e cresci muito durante a novela. O personagem chegou a ser um protagonista de... Eu acho que estava muito legal. Eu gostaria de lembrar que você participou com vários artistas consagrados e também participou do seu show ontem. Você falou da garotada que está vindo, dos artistas, dos atores. Sim, sim. Você também participou com um que era novo, mas já está consagrado, o Rodrigo Santoro, né? É, o Rodrigo Santoro já tem uma história internacional. Sim. Ele é um cara que quer noqueiro, que foi quem desbravou esse também para o Hollywood. E a primeira fase da novela, né? Ele era o... O coronel. O coronel, ele era o grande. É a questão central da trama, né? E realmente ele teve um trabalho brilhante. Tanto é que... Na segunda fase, as pessoas demoraram para aceitar o falante. Porque o trabalho do Rodrigo Santoro fez foi muito forte, muito forte. Mas o... A novela daí, o todo é do mundo, a novela é do mundo, né? A emissora é a segunda emissora do mundo. Então, assim, tem ali um cast, que é artista. E tem aí uma nova geração que está surgindo, que é o Renato Góes, que é o Pedro Santoro, que é a primeira fala. Aham. Tem... Tem o... O... O Lee Taylor, que é o... 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 O Martin. O coronel. E tem o Irante Santos, que é o vereador. O vereador. Que é o vereador. Eu acho ele bem fenômeno. O cara que faz a graça no cinema. É. Tem o... Tem o Miguel, que é o... O filho do Sam. Acho que tinha do mesmo amanhã, que infelizmente faleceu. Mas era... Já era uma realidade, né? Foi duas perdas, né? No lugar do Sam. O Padre. Foi o Padre também. E o... O Tomingão. O Tomingão. Se eu li uma... Por cá, se eles chamaram de Tomingão. É. Peraí, para a gente finalizar, aí você está... É. Estamos acabando a bateria também. É. Voltando ao futebol, só para a gente terminar. Como é que seria o personagem do Batoré comemorando um gol? Como assim que seria o Batoré? O que foi que você fazia, né? Se ele comemorasse um gol, o Batoré... Não dá para fazer não. Batoré nem joga a bola. Você é doido. Batoré todo torto naquele dia, né? Mas quando eu comemorar ele um gol... Então o Batoré dá a pena, né? Pensando se machucar a gente. E o Queiroz? Seria o que? Um zagueirão? Um xerifão? É. O Queiroz, na verdade. O Queiroz, seria... Um... Eu acho que ele seria... Um bom... Um bom... Um bom técnico, né? Pois tanto que ele foi chegado, né? Eu acho que ele seria um bom técnico, né? Eu gravei a origem do teu nome. Hã? Gravei a origem do teu nome. Por quê? Tá vivo. Gravei o Jornal. Bade e bate. Top. Top. Head e Rediff. Isso aí, meu amigo. Toma muito do seu tempo, não. Vou finalizar aí. Cria uma frase de entrevista, vou dizer para você, que eu falo para os jogadores. Bem na hora do gol aí, na televisão, né? 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. É o Atlético. Carrasco. Ele faz parte da história do futebol e também artístico, humorístico, agora do TV Globo, é um ator, né? É... Eu, Marcelo Diego, historiador, seu amigo. Não vou deixar a sua situação esquecida, através do nosso arquivo aí, em vídeo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos aí, para os seus fãs. É, eu gostaria assim, que você que está nos assistindo, que você nunca desista de ser feliz. Se um dia você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser feliz. Porque o importante você já é, né? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.